Os vereadores de Sorriso aprovaram na última sessão ordinária realizada na segunda-feira, em primeira e única votação, o projeto de lei que permite o porte de arma de fogo a todos os integrantes da Guarda Municipal que estejam em serviço ou em período de folga. Segundo o coordenador da Guarda de Sorriso, Márcio Pires, os 18 guardas que compõem a equipe deverão passar por treinamento e teste de regulamentação com aprovação da Polícia Federal. Esta lei nos autoriza a passar por curso de formação em relação à utilização de armas letais também. Esse curso, lembrando, tem que ser aprovado pela Polícia Federal, realizado por guarda já devidamente armada e autorizada. Todos os guardas temos que passar pelo psicológico, pelo curso do psicólogo, credenciado pela Polícia Federal, todos os trâmites como exige a Lei 3022 do Governo Federal. É uma lei que é um projeto que já vem sendo construído há anos, junto com o nosso secretário José Carlos Moura, fomos em algumas outras cidades, conheceu onde já deu certo. Tivemos também o apoio do nosso prefeito, Arilafim, e também do nosso secretário Estevam, e de toda a Câmara que entendeu a necessidade. O principal objetivo é trazer segurança para o servidor e para quem necessita também do apoio do servidor público. De acordo com o projeto de lei, mesmo com a autorização para utilizar a pistola, a arma de fogo, os guardas municipais deverão continuar utilizando o outro equipamento, que também é conhecido como a pistola de choque, chamada Spark. Conforme está na lei, está até bem descrito, quando em serviço, é obrigatório utilizar tanto a arma letal, quanto a menos letal, ou seja, que é esse aqui, incapacitador neuromuscular. É necessário estar acautelado no fardamento os dois tipos de armamento. Lembrando que é uma lei que vem aí valorizar o profissional da agente de segurança. Todas as guardas municipais hoje atendem todos os tipos de ocorrência. Então é necessário que estejam protegidos para poder proteger também. Ainda, segundo o coordenador, a utilização do armamento não é obrigatório. O servidor que preferir continuar utilizando apenas a pistola Spark, poderá seguir com o seu uso normalmente. A expectativa é de que no mês de março, iniciem os cursos preparatórios e de capacitação para os agentes de segurança municipal.